Olá, abençoados, bem-vindos aqui no canal. Gente, não sei se vocês já estão sabendo, mas eu acredito que a maioria de vocês já esteja sabendo que o cantor, né, Rez da Reza, sofreu um acidente automobilístico e o estado dele inspira muito cuidado. Então, a gente vem aqui nesse vídeo para juntar a nossa fé, né, em favor, em oração da vida dele, pedir para que Deus venha dar a ele força, que Deus venha dar para ele saúde, que Deus venha usar os médicos que estão atendendo ele, toda a equipe médica de enfermagem, que ele possa estar ali recebendo todo o cuidado humano que ele merece, mas, em especial, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dele, usando aqueles homens e aquelas mulheres que estão cuidando da vida dele, cuidando para que ele venha ter uma pronta recuperação. Eu vou deixar aqui para vocês um louvor dele, que eu ouvi muitas vezes no momento que eu estava à espera de um milagre. Quem é de vocês, né, ou de mim mesmo, que nunca precisou de um milagre? Todos nós precisamos de um milagre em algum momento da nossa vida, né? E esse louvor que eu vou colocar aqui para vocês agora, eu acredito que muitos de vocês conheçam. Muitos de vocês, em momentos de grandes lutas, vocês também louvaram ouvindo esse louvor, ou compartilharam esse louvor com alguém que estava passando num momento de muita luta. E hoje, esse louvor cantado por Régio Danésio, é para ele também. Que Deus venha alcançar ele, que esse milagre que ele precisa, chegue na vida dele. Então, vamos louvar, eu vou fazer esse vídeo, não vou falar muito aqui não. Eu sei que esse vídeo não vai chegar nele, mas independente de não chegar, eu quero deixar aqui, ó, uma palavra de bênção para a sua vida, Régio Danésio. De cura para a sua vida. Porque no momento que eu estava precisando de um milagre, graças a Deus, esse milagre veio na minha vida, e eu ouvi muito o seu louvor. Esse louvor em especial que eu vou colocar agora. E eu sou grata, primeiramente, a Deus, porque o milagre veio na minha vida, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, e também grata por você ter sido instrumento, e é instrumento de Deus, para trazer louvores lindos para cada um de nós. Vamos louvar. Eu preciso de um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso, para que ouça a minha voz. Prendi, Davi, socorre em mim. Sem Ti eu sou tão frágil. A Tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe. Ainda me resta a fé, o que eu não posso fazer. Tu podes, a mudança que eu preciso. Tu podes, o milagre que eu espero. Tu podes, Senhor, vem me socorrer. O meu milagre, Senhor, eu tomo posse. A cura que eu preciso, eu tomo posse. A minha bênção, Senhor, eu tomo posse. Abra as mãos para receber. Amo da arte, meu. Eu preciso de um milagre. E só o Senhor pode fazer E eu farei o que for preci Pra que ouça minha voz Sem ti, Davi, socorre em mim Sem ti eu sou tão fácil A tua mão me sustenta de pé Mesmo que tudo se acabe Ainda me resta a fé Que eu não posso fazer Tu podes A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero Tu podes Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Eu não posso fazer Eu não posso fazer A mudança que eu preciso Tu podes O milagre que eu espero O meu milagre, Senhor Senhor, vem me socorrer O meu milagre, Senhor Eu tomo posse A cura que eu preciso A cura que eu preciso Eu tomo posse A cura que eu preciso Eu tomo posse A minha bênção, Senhor Eu tomo posse Abra as mãos para receber Regis, tome posse Tome posse do seu milagre Tome posse Na sua cura Você é valioso Você é precioso Você é um varão precioso de Deus Igrejas Orem por Regis da Nesse Irmãos Orem por Regis da Nesse Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos